O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não me lembro de uma casa, não me piquei para mim E aí você está aí, eu não me lembro da minha vida Quando eu não me lembro, eu não me lembro Oh, não me lembro de um tempo, ela me lembro Ajatkan aku, cara untuk merupakanmu Bila membencimu, tak pernah cukup Tuk hilangkan kamu Ajatkan aku, sebelum merusak ke dalam-dalamnya Sebelum aku trauma Mencintai sosok yang baru lagi Mencintai sosok yang baru lagi Terima kasih telah menonton!